Fala galerinha do canal, ensino a vocês, pra sempre, 15kg né? Esse modelinho aqui acontece muito isso. O que o cliente nos passou? A máquina centrifuga, mas não está batendo. O agitador fica patinando, o agitador seria essa peça aqui ó. Que alguns falam, batedor, agitador, ó. Ela tá patinando. Ela tá patinando e não bate. Gente, alguns falam que pode ser correia, mas não é esse caso aqui. Primeiro passo aqui, geralmente, sem tirar essa peça, a gente acredita que seja o eixo ali que gastou as garras, né? Aí come o agitador, né? Vamos tirar esse aqui, vamos tirar esse agitador para verificar. Pra tirar esse agitador tem que tirar esse filtro. Ali dentro tem um parafuso que é uma chave 10. Vai precisar de uma chave longa 10, né? Pra ter acesso, porque é lá no final. É lá no fundo, né? Então eu tenho essa chave. Eu tenho essa chave aqui, né? É uma T, né? Uma T longa 10. Vou tirar esse agitador aqui e pra ver se foi o eixo que gastou ou somente o agitador. É muito raro ser só o agitador, né? Mas em alguns casos pode ser, né? Vou tirar ali e logo eu volto. Retirei ali e vou puxar o agitador aqui. Retirei o agitador aqui. Olha aqui. Comeu tudo. As garrinhas ali, ó. Por dentro do... Onde encaixa o eixo. Olha lá. Comeu toda a garra. Desgastou ali. Olha o eixo. O eixo tá bom, ó. Todas as garrinhas aqui. Nesse caso aqui, somente o agitador ali trocando vai durar ali mais um ano, no mínimo, né? O ideal seria trocar o agitador aqui. Mas o cliente quer que economize e não gaste agora porque ele vai tá trocando de máquina ano que vem. Então aqui no mínimo aqui um ano ali dura ainda trocando só o agitador. Então a gente vai substituir aqui só o agitador. Fazer uma limpeza nesse eixo ali. E vai voltar a funcionar normalmente. Então nesse caso que não precisa trocar agora, né? Daria pra trocar mais. Dá pra jogar mais pra frente. Beleza, pessoal? Não deixe de compartilhar, seguir. Valeu.